Bom dia, Brasil. 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 Bom dia, Zucoloto, Linda. Bom dia, Alisson. Bom dia, Júlia. Bom dia, Giovana. Bom dia, Ana Clara Alves. Bom dia, Brenda. Bom dia, Manu. Bom dia, Estéfa. Bom dia, João. Tudo bem, Boca Vermelha? E aí, Boca Vermelha. E aí, Boca Vermelha? Bom dia, Boca Vermelha. Bom dia, Boca Vermelha. Bom dia, Boca Vermelha. E, no caso, o nosso conto de hoje é As Formigas, tá? Vamos falar das formigas. Então, olha só, umas estudantes chegaram em um pensionato com o fim de ali se alojarem. A dona da casa foi mostrar-lhe o quarto. Embaixo da cama ficou uma caixa de ossos ao estudante anterior que terminaram a medicina. Como uma das estudantes fazia medicina, a mulher ofereceu-lhe, e ela aceitou. A estudante examina os ossos e viu que parecia de criança. Na verdade, era de um anão. Havia um cheiro indescritível. À noite, surgem umas formiguinhas enturmadas e se deferiam ao caixotinho de ossos. As moças tentavam matar as formigas, mas tantas outras apareciam para o mesmo fim. Só que os ossinhos não se encontravam na mesma posição que ela deixara. Isso assombrou a estudante de direito, que vendo os ossinhos formando um anão, ela se desesperou para sair na pensão, mesmo na madrugada, já que havia sido um pesadelo com o anão dentro de seu quarto. E ficou olhando dentro do caixotinho. Esquisito, muito esquisito. O quê? Me lembro que botei o crânio em cima da pilha. Me lembro que até calcei ele com as homoplatas para não rolar. E agora ele está ali no chão do caixote, com a homoplata de cada lado. Por acaso você mexeu aqui? Deus me livre, tem um nojo de osso. Ainda mais, já não. Então fui ver o caixotinho. Aconteceu o que eu esperava. O que foi? Fala depressa, o que foi? Ela afirmou olhar oblíquo no caixotinho debaixo da cama. Estão mesmo montando ele. Rapidamente, entende? O esqueleto está inteiro, só falta o fêmur. E os ossinhos da mão esquerda fazem isso num instante. Vamos embora daqui. Você está falando sério? Vamos embora, já arrumei as malas. A mesa estava limpa e vazia, os armários escancarados. Mas sair assim de madrugada? Podemos sair assim? Imediatamente, melhor não esperar que a bruxa acorde. Vamos, levanta. E para onde a gente vai? Não interessa, depois a gente vê. Vamos, vista isso, temos que sair antes que o anão fique pronto. Olhei de longe a trilha. Nunca elas pareceram tão rápidas. Calcei os sapatos. Descolhei a gravura da parede. Enfiei o urso no bolso da japona. E fomos arrastando as malas pela escada. Mais intenso o cheiro vindo do quarto. Deixamos a porta aberta. Foi o gato que miou, comprido? Ou foi um grito? No céu, as últimas estrelas já empalideciam. Quando encarei a casa, só a janela nos via. O outro olho era penumbra. É, turma. Agora nós já vamos falar de uma coisa mais misteriosa. De Lígia Fagundes. Oi, Júlia Sampaio. Não fala mais comigo, não? Sou mentida. Oi, professor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Que coisa bonita. Que coisa bonita. Que coisa bonita. O Alisson, preste atenção, hein? Eu vou prestar a profissão. Gente, lembrando que é uma adaptação. Vámonos. Vámonos. Isso é bom. Vámonos. Isso é bom. Tchau. 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 É lá mesmo que parou, tá, gente? É no próprio filme, tá? Tchau. 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 e tomadas, tão decididas. Não tá vendo? Nossa, que estranho. São milhares. Nunca me dando assim, juntas. Hein? Patrícia, só de ir. Não tem volta. Só de ir. Nossa, olha como elas estão indo. Nossa. Nossa, olha como elas estão indo. Nossa, olha como elas estão indo. Não ficou nem um fial pra tirar. Queria saber o que essas bandidas vão expulsar aqui. Esquecida. Muito esquecida. O que? Não me lembra que eu coloquei esses ossinhos todos arrumados. Coloquei o creme, o creme em cima da pilha. Me lembro que até calcei ele com as homoplatas pra que ele enrolasse. E agora, está no chão do caixote com a homoplata de cada lado. Para a casa você mexeu aqui. Não, não. Deus me livre. Esse é um nó de óculos. Ainda mais já não. Não, não. Não, não. E agora a gente vai as frutas. Tá tudo tão suco, um pouco de estudo. Agora não. Eu tô cansada e ainda tenho que estudar. Eu tô daqui a pouco. Agora, mais tarde também. Logo, eu preciso acordar. Vai pra pouco da manhã. Pra falar a verdade, eu acho que eu já vou. Tá muito tarde. Vai que eu vou estudar amanhã, amanhã cedo. Eu preciso estar na faculdade. Tenho muito trabalho pra fazer. Boa noite. Vou estudar você. Eu preciso estar na faculdade. 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 Já esqueci. Eu preciso estar na faculdade. Amém. 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 Salve, não apareceu nenhuma formiga ainda. Também gosto da horário delas. Elas só aparecem de madrugada. Vou ficar beijando a noite toda. Eu não consigo saber de onde elas provam. Acorda, acorda! Elas voltaram. Elas estão aí? Sim. Eu dormi porque eu estava exausta, cansada. Quando eu acordei, a prima já estava formada. Elas entraram dentro do baú e o pior aconteceu. O que foi? Fala, anda logo! Elas montaram ele. Só faltam ver os dedinhos na mão. Vamos, a gente... Vamos, sério? Deixa eu te ver. Eu já vou me levantar. Mas o que a gente faz? Não interessa. O que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? Solaram seus planos para viver ou com os que não fontes. Foram a volta! Começa a bicharia! Vem lá, levanta os sogros, não se engana Vem lá, virem os outros, eu peço em vocês, vai pagar Vem lá, vão se ver Vem lá 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 Vem lá